Oi! Eu sou o Dê! Eu sou o Dê! Eu sou o Dê! Ui! Assim vocês me matam de susto! Sabe quem ia adorar receber um susto? Eu sou a mamãe! Liga pra ela! Dê, Dê, desapareçam daqui! Mamãe está em Roma! Eu sou o I! Somos o Dê, Dê, I! Ih, mais um! Um Dê, Dê para Roma custa menos do que esses queiram, Capito! Liga agora! Ou a gente chora! Tá bom, tá bom, tá bom! Oi, mãe! Tudo bem? Sou eu, seu filhinho! DTI. Viaje o mundo via Embratel. Será que tá se divertindo muito?